Comfort Colchões, a maior e mais nova loja de colchões e cama box de querência e região. Possui as melhores marcas como Castor, Ortobom, Herval e muito mais, com os melhores colchões do mercado. Produtos diferenciados com a mais alta tecnologia para que você tenha conforto e bem-estar na hora do seu descanso. E com a qualidade que sua Comfort Colchões pode te oferecer. E ainda facilita para você pagarem até 12 vezes sem juros do cartão de crédito. Comfort Colchões, agora em querência. É momento de deixar os filhos na porta da escola, salas cheias, turmas animadas. É sinônimo que o pontapé inicial foi dado para o ano letivo de 2022 no Colégio CERFIC. A diretora Ana Paula Freitas fala sobre as expectativas para essa nova fase que se inicia. A expectativa é muito grande. Queremos que seja um ano diferente. Dos anteriores, desses últimos agora. Mas as crianças chegaram com uma energia muito positiva. Assim como a minha equipe de docente também, que tem nos transmitido algo muito especial. E está todo mundo com muita vontade de trabalhar e muita vontade de estudar. Você já viu, né? Você deu uma passadinha nas salas aí. Você já deu para olhar como é que eles estão ansiosos. Ana, esse ano vocês vão estar atendendo quantos alunos e de qual série até o ensino médio? Nós estaremos atendendo as crianças a partir de dois anos, que completam dois anos até 31 de março, até a terceira série do ensino médio. E no período noturno nós abriremos uma turma de cursinho, onde eles estarão estudando para ENEM vestibulares. Só que essa aí, logo mais, a gente vai estar divulgando, fazendo as inscrições das pessoas, dos alunos que querem fazer esse aprofundamento nos seus estudos para poder prestar um vestibular, fazer um ENEM e tirar notas excelentes. E assim, você vê que está meio ainda a entrada ruim, mas é porque está fazendo as mudanças na escola, as obras, né? E a gente vai dar continuidade durante esse ano, que são vários projetos que os proprietários da escola fizeram para que arrumasse, para ficasse tudo bem bonitinho, né? No total, vocês esperam receber quantos alunos desse ano? Nós estamos em torno de 360, 370 alunos. Desejos para esse ano letivo? Que tenhamos muita fé, que tenhamos muita coragem, muita força, para que possamos vencer todos os obstáculos, tanto nós professores, tanto nós alunos, os alunos, tanto as famílias de cada um deles, que a gente possa ser parceiro um do outro. Qualquer problema, qualquer situação, nós aqui com a escola e eles como os pais, a nossa comunicação tem que ser recíproca. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.